Olha minha filha, eu trouxe umas panquecas com ovo porque eu sei que você adora Um chocolate para os dias frios E um cobertor para adoçar a vida Ai nossa, nem sei o que estou dizendo O horário de visita acabou Então vocês tem dois minutos para sair Não sabe como sofro por você estar aqui Principalmente quando a gente tem que se despedir Não se preocupe, avó E me perdoa por tudo o que eu fiz Ela não pode me ver chorar A coitada já está sofrendo demais com tudo isso Não precisa de mais Menina Inês Inês, Inezinha O que aconteceu? Ai Inês Inês O que aconteceu? Inês Inês Inês, Inês Inês, Inês Inês, Inês Inês, Inês Enfermeira Dá licença, por favor Senhora, se afaste, por favor Venham, por favor Ajudem aqui Ajudem Ajudem aqui Eles já mandaram você fazer exames, minha amiga Mas eles não dizem o que você tem Não se preocupe, Agatha Com um pouco de sorte, eu morro de uma vez Essa maldita vida não serve para nada Não diz isso Tenta ser forte, pela sua avó Mas é exatamente por isso que eu quero morrer Para não dar mais nenhuma preocupação Vamos, Inês Vamos Você vai falar com a doutora no consultório Vamos, vamos rápido Tem família, Inês? Somos só eu e minha avó, Rita Por quê? Porque tem uma coisa que vai mudar a sua vida Não me diz que eu tenho uma doença grave Que eu vou morrer Nesse caso, nem precisa falar com ela Ela é velha E também é pobre Para que preocupá-la, não é? Então, como é? Eu vou morrer? Nada disso, menina Ao contrário Você agora tem um motivo muito grande para viver Peraí, peraí Eu não estou entendendo Do que está falando? Chegaram os resultados dos seus exames E está esperando um filho Você está grávida Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo